Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EBD na TV Nós estamos nesse trimestre estudando a revista da CPAD E o tema do trimestre é Davi, as vitórias e as derrotas de um homem de Deus E hoje nós estaremos estudando a lição de número 4 Que tem aí como título Davi e o tempo de Deus em sua vida Nós temos como textual da nossa lição um trecho das escrituras Primeiro livro de Samuel capítulo 24 versículo 6 Que diz o seguinte E disse aos seus homens O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor Ao ungido do Senhor Estendendo eu a minha mão contra ele Pois é o ungido do Senhor Então Davi, aí está, temeroso de tocar no ungido do Senhor De fazer algum mal, de intentar algum mal De até pensar, de até desejar algum mal Contra o ungido do Senhor Contra aquele que foi chamado pelo próprio Deus Foi ungido pelo profeta Samuel em nome de Deus E foi escolhido dentre todos em Israel Para reinar sobre Israel Davi está aqui Numa situação difícil Nós vamos passar por ela aqui Numa situação Que nós vamos ver aqui durante a nossa lição E Davi tem que fazer uma grande decisão na sua vida Ele tem a melhor oportunidade Que poderia existir Para ele Que é a oportunidade de se tornar Rei sobre Israel Ele havia já sido ungido pelo profeta Samuel Para ser rei sobre Israel E ele está diante Agora da melhor situação Que ele poderia encontrar Da melhor oportunidade Do melhor tempo Vamos dizer assim Para que ele pudesse Reinar sobre Israel Era uma oportunidade de ouro Bastava ele agora Pegar O rei Saul Que estava sozinho Numa situação Complicada E agora bastava matá-lo E assim Como Um dia que ele matou o gigante Golias Ele cortou a cabeça do gigante Golias E mostrou para todo mundo Aquele troféu E foi aclamado pelo povo Bastava ele fazer isso Cortava agora a cabeça de Saul Mostrava ao povo O povo já sabia que Saul Estava numa situação difícil Com Deus O povo já amava Davi Mais do que a Saul Todos já queriam que Davi mesmo Fosse um governante sobre eles Então bastava agora Nesse momento Aproveitar esse tempo Que parecia o tempo de Deus A hora de Deus Parecia que Realmente Deus havia entregado Saul em suas mãos Bastava ele aproveitar Essa oportunidade agora E ele seria rei sobre Israel Mas Um homem de Deus Ele não olha apenas As circunstâncias Que estão à sua volta Mas um homem De Deus Ele consulta a Deus Em tudo que ele vai fazer E nós vamos ver Então O que aconteceu Passo a passo Nós vamos ver aí A nossa verdade prática Mesmo estando ungido A mão do Senhor Para ser o rei Davi soube esperar O tempo de Deus Para ocupar o trono de Israel Então veja bem Que mesmo ungido Para ser rei Mesmo sabendo que ia ser rei Ele soube esperar O tempo certo Esta lição fala exatamente Do tempo E O tempo certo É o tempo de Deus Que é a tradução Da palavra Cairoes É o tempo certinho O tempo de Deus A Bíblia diz Assim como maçãs de ouro Em salvas de prata Assim a palavra Dita a seu tempo Então esse tempo É o tempo de Deus É o tempo Correto A hora certa A hora de Deus E é diferente De cronos Que é a palavra Usada para esse tempo Que nós medimos Com o relógio É o tempo humano É esse Que nós muitas vezes Dizemos Aí a famosa frase Times money Tempo é dinheiro As pessoas andam Uma correria Dois atrás De dinheiro Não tem mais tempo Para nada Muitas vezes Não tem tempo Para a família Não tem tempo Para a igreja Não tem tempo Para Deus Não tem tempo Para nada E vive com Uma correria doida Mas na verdade Esse tempo É o tempo humano E muitas vezes Esse tempo É um tempo Até diabólico Que as pessoas Gastam o tempo Bebendo Falando da vidareia Assistindo pornografia Fofocando aí Tanto pessoalmente Como pela internet Como pela internet Então um tempo Que não é tempo De Deus Não é nem o tempo Humano Já é um tempo Até diabólico Esse tempo Que as pessoas Gastam com o pecado E o tempo A Bíblia nos ensina É isso que te dou O teu inimigo Nas tuas mãos E faz-lhe ases Como te parecer Bem a teus olhos E levantou-se Davi E mansamente Cortou a obra Do manto De Saúl Sucedeu porém Que depois O coração Doeu a Davi Por ter cortado A obra Do manto De Saúl E disse A seus homens O senhor Me guarde Que eu faça Tal coisa Ao meu senhor Ao ungido Do senhor Estendendo eu A minha mão Contra ele Pois é o ungido Do senhor E com essas palavras Davi Conteve seus homens E não lhes permitiu Que se levantassem Contra Saúl E Saúl se levantou Da caverna E prosseguiu Seu caminho Depois Também Davi Se levantou E saiu da caverna E gritou Por detrás de Saúl Dizendo Rei meu senhor E olhando Saúl Para trás Davi se inclinou Com o rosto em terra E se prostou Glória a Deus Então veja bem Que nessa leitura Que nós fizemos Que está registrada No meu livro de Samuel No capítulo 24 Do versículo 4 ao versículo 8 Está narrando aqui A história de Davi E o seu encontro Com Saúl Não foi apenas Uma vez Que Davi Teve essa oportunidade De matar O rei Saúl Em outra oportunidade Também Davi teve Esse momento De Se quisesse Poder aproveitar A oportunidade De matar o rei Davi Ter a oportunidade De matar o rei Saúl Mas Esta vez aqui Davi ouve Dos seus homens Que estavam com ele Numa caverna Onde Saúl havia entrado Muito provavelmente Para fazer aí Suas necessidades físicas Aliviar o ventre E quando ele entra E quando ele entra na caverna Os homens de Davi Estavam Dentro dessa caverna Davi estava ali também E Eles veem O rei Saúl E eles poderiam ali Aproveitar a oportunidade E matar o rei Saúl Os homens de Davi Chegam a dizer Para ele Um ditado Né Ah está aí O seu inimigo Deus está colocando O seu inimigo Nas suas mãos Faz o que você quiser Com ele Davi poderia agora Então Ouvindo aquelas palavras Dizer É realmente Isso aí Foi escrito Para mim Para essa oportunidade Isso aí É a coisa De Deus mesmo Deus está me entregando O rei Saúl Nas minhas mãos Agora Só coisa de Deus Mesmo Para fazer isso O rei Saúl Sai atrás de mim Com um exército Para me matar E de repente Ele sozinho Aqui diante de mim A coisa mais fácil Que eu posso fazer agora Chegar lá E matá-lo Então provavelmente Saúl havia Tirado a sua capa Colocado De lado E Se afastou um pouquinho Para fazer As suas necessidades Provavelmente O que se entende Pelo texto é isso E Davi então Vai até Pertinho de Saúl Onde está A capa de Saúl E ali Ele corta Um pedacinho Do manto de Saúl Na verdade Ele foi Com a intenção Pelo que se vê Pelo texto Porque ele se arrepende Então parece que ele foi Com a intenção De chegar lá E fazer realmente Algum mal A Saúl E essa intenção Ele já Vê que está Errado Ele já se arrepende Seu coração Aperta Porque Eu creio que ele Saiu com um Intento Mas A medida que chegava A medida que chegava Perto de Saúl Ele foi Raciocinando Foi analisando Ele foi vendo Que a unção Que estava Sob Saúl Era a mesma Que estava Sobre ele A autoridade Que Saúl Tinha dada Por Deus Era a mesma Autoridade Que Deus havia Dado Para o próprio Davi E Davi Foi analisando E foi vendo Olha Se eu fizer Algum mal Contra Saúl Que recebeu Autoridade De Deus Para ser Rei Eu estou Fazendo mal Contra mim mesmo